Fala aí galera beleza quem tá falando aqui é o criador núncio para mais um vídeo e bom galera Nesse vídeo aqui eu vim tá trazendo Tomane Itens que esse Tomane Itens aqui foi criado pelo Arteive beleza Deixar os créditos a ele deixar os créditos ao Giga também beleza que eu vi lá no canal dele Então deixava tô deixando os créditos a eles dois aí O nome dos Tomane Itens aí que é Ney8 Itens alguma coisa assim E nesse Tomane Itens aqui o que que ele muda do outro eu acho que você deve ter vindo do Tomane Itens em algum canal Nesse Tomane Itens ele muda os gráficos dá pra ver as imagens dos itens e tal Você vai apertar aqui nesse cantinho direito superior inferior no Ney Vai clicar pra tá botando dia, noite, tá botando vida, survival, criativo Tá colocando ID dos itens, beleza? E aqui você passando, connect, 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 connect Que tem todos os itens, eu creio que tem todos os itens, eu não sei que tem Se você rola pra baixo, pra cima e tal Melhor que os outros aqui você dá pra ver a imagem e tal dos itens E o ruim é que não dá pra pegar de muitos Só dá ó Tu clica ó Não vai Não dá pra pegar de muitos Só dá se for clicando assim ó O ruim disso O ruim desse Tomane Itens é só isso, beleza? Então galera Esse foi o vídeo mesmo Vai trazer o download do Tomane Itens E o download do Block Classic que pega em mod O outro JTS também vai tá aí na descrição, beleza? Então eu espero que tenham gostado Se você vai gostar deixe seu gostei Comenta o que você achou Compartilha E se inscreve se não for inscrito É nóis Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí